Vamos lá então, tudo pronto pra gente gravar, jogar mais um videozinho do nosso Jô Taldinho, o craque da bola, tá? Especialmente, Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Palmeiras que foi campeão do Brasileirão, nós ganhamos a Copa do Brasil. Perdemos uma final já pro Palmeiras na última temporada aqui com o nosso Santos, né? Se você não lembra. 69 jogos, 36 vitórias, 19 empates, 14 derrotas, 21 gols. 30 assistências, tem noção? E é isso, cara. Sem muitas enrolações aqui, nós vamos pra partida. Eu não estou 100% fisicamente. Acredito que vai ser bem difícil. Espero poder dar o melhor de mim. Me dedicar pra... Me dedicar pra... Ajudar a equipe, entendeu? E se possível, aparecer oportunidade pra cuidar de fazer o louco. Antes de você continuar esse vídeo, rapaziada, a 1xBet é a nova patrocinadora aqui do canal. A 1xBet é uma casa gigantesca. Patrocina vários campeonatos e vários times pelo mundo, incluindo o Barcelona. Patrocinadora oficial do Barcelona e também aqui do canal. E lá na 1xBet você sabe que é extremamente confiável pra você depositar e retirar a sua grana das suas fezinhas aí. Se você registrar com o meu código JPLAY1X, você vai ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Primeiro link dos comentários fixados pra você ir direto fazer a sua conta com o meu código, tá? Você clicou pra registrar? Por telefone, por e-mail, qualquer um, coloca lá JPLAY1X pra você ganhar até 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então o depositor 10 vai ganhar mais 10. Depositor 50, ganha mais 50 no seu primeiro depósito. Até 1.560 reais você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, valeu? Primeiro link dos comentários fixados. É hoje, dia de final, alguém aqui sai com o título expectativa lá no alto, o coração batendo a mil, vamos nessa. É pra ficar de olho, não escapa nada da EA Sports. Alô, galera ligada na EA Sports, é hoje... Fala dele! Fala dele, vambora! Ao meu lado, Caio Ribeiro, nos comentários da grande final. Que vem comigo? Ai, 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 ele já começa já clareando o jogo. Tá na frente! Tá na frente! Ah, ele não pode errar esses passos, doidão. Beleza, Jonathan. Que bola! Camalhoca, Leonardo! Ah, não! Não faz graça, não. Faz o simples, cara. Meu Deus, Rony Rústico. Meu Deus do céu, Hendrik. Ai! Não! João Paulo! João Paulo! Meu Deus do céu, time... Meu Deus! Esquenteio. Deixa isso aí, não! Deixa isso aí, não! Eu vou embora. Eu vou embora. O time se manda para o ataque. Cruzamento! Calma, só tem o dor! Baixe pro gol! Ai! Tipo, tá na roda, hein? O seu Santos tá na roda, hein? Meu Deus! João Paulo! Bora! Bora! Meu Deus! Passa essa bola! Meu Deus do céu, cara! Beleza, bora, irmão. É agora, hein? É agora, hein? É agora! Que bola! Vamos! Vamos! Ah! Vamos, time! Impedido? Não estava, não estava A jogada é legal Ei! Ah, eu vou ter que ir embora sozinho Vou ter que ir sozinho Bora, Marculeu, Leandrô Não, Marculeu, Marculeu, Leandrô Ah, Hendrick, João Paulo Pô, a bola voltou pra ele, mano Pô, a bola voltou pra ele, mano Que azar, velho Meu Deus, meu Deus Não acredito nisso, mano Bauer, mano Meu Deus, olha esse time, cara Ah, mano João Paulo Meu Deus, Angelo Angelo Não Meu Deus Vai, Marcronado Meu Deus Ai, um contra-ataque, Juizão Pô, aquela chance ali Que eu recuei Prorrogação, hein Pode na tua conta Pô, mas também pode na minha conta O possível vitória também Que só eu tô fazendo alguma coisa Isso aí você não vai falar, né Ele tirou o Marcos Leonardo Ele tirou o Marcos Leonardo Porra, ele tirou o Marcos Leonardo Ele tirou o nosso atacante Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Meu Deus, cara Ai, 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 João Paulo Ai, ai, ai Meu Deus do céu Segue, busque Segue, busque Segue, busque Segue 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 O zagueiro tirou a perna da frica Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Vamos Vamos Caralho Vamos Vamos É um peixe, vamos Acredita até o final Acredita Acredita na magia Acredita Porra Não Acredita que saia o gol, mané Caralho Eu vou chorar Eu vou chorar, viu Eu vou chorar Eu tô emocionado Eu tô emocionado Eu tô emocionado Eu tô emocionado Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Vamos 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 Moleque Não sei como é que eu vou bater o pênalti, mano Cara, eu não acredito que esse cara fez a jogada certa, mano Eu não acredito, mano Vamos para a primeira cobrança Boa 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 Vamos pegar João Paulo João Paulo Eu não vou bater não, professor João Paulo João Paulo Vamos Tô batendo no meio Calma Calma João Paulo Perde não, não perde não Por favor Beleza Vamos João Paulo João Paulo João Paulo João Paulo João Paulo João Paulo Vamos, time Por favor, cara Vamos A Supercopa do Brasil é nossa Agora quem dá bola é o Santos Vamos Eu não vou tocar o hino porque vai dar problema com a Twitch e o YouTube, tá ligado? O herói do título Dois gols, pô Dois gols Eu queria soltar o hino, só que não dá, pô Vai dar, vai dar copyright aí Vamos É o Santos Pode subir, pode subir Dois gols na final Vamos É sempre um momento muito especial, Milani Quando você vê a taça tão pertinho, ali no campo Você tá louco pra colocar uma das mãos em cima dela E festejar com as suas companheiras Vamos Vamos, João Paulo Herói Vamos, João Paulo Vai, pô Vamos, João Paulo Vamos, João Paulo Caiu tá maluco Caioba tá maluco É a Supercopa do Brasil É a Supercopa do Brasil, é nossa Vamos Agora quem dá bola é o Santos Mais um título Mais um título pra conta dele, tá? Lembrando que ele também jogou e fez gol na final da Copa do Brasil Dois gols na Supercopa do Brasil A Libertadores está vindo aí É o Jotaldinho, pô E foi embora, tá? Leitura de jogo, ó Olha ele se posicionando no meio dos zagueiros Olha lá Ó Atrasou um pouco a passada Pô, que bolinha, mané Que bolinha, mané Isso aí, porra Vamos Pra quem desacreditava aí, ó E menos Ah, professor Você não pode fazer Ó, daí, Helma Dois gols na final Bati o pênalti Fiz o gol deslocando o Eberton Pô, menos cinco, velho Fiz o gol deslocando o Eberton